A situação de Luano Corinthians tem uma reviravolta surpreendente e sua chegada ao Grêmio não é tão certa. Em entrevista coletiva recente, o técnico Renato Portaluppi revelou que está de olho na situação do jogador corintiano. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo. A possibilidade de Luan se transferir para o Grêmio ainda não é tratada como real pela diretoria do Corinthians. Isso porque não houve movimentação em relação ao meio campista além das palavras do técnico Renato Gaúcho, segundo informações da ESPN Brasil. Questionado sobre a situação do ex-camisa 7 do Timão com o Grêmio, um dirigente corintiano respondeu, o que importa mesmo são as palavras do Renato e nada mais, nenhuma ação efetiva sobre qualquer negócio em andamento que envolva as três partes, diz um trecho do artigo. Em entrevista coletiva recente, o técnico Renato Portaluppi revelou que está de olho na situação do jogador e que neste momento teria que dar todo o apoio ao atleta, com quem passou o melhor momento no Grêmio. Após a classificação contra o Bahia, o técnico voltou a falar sobre a possibilidade de contratação. Abre aspas, muitas vezes, o treinador tem que ser psicólogo, pai e amigo do jogador, e muitas vezes oferece um ombro e um carinho. Comigo, o Luan rendeu muito. Tenho conversado com o presidente do Grêmio para trazer o Luan de volta, disse na primeira vez que tocou no assunto Luan. Luan tem contrato com o Corinthians até dezembro e caso seja emprestado para o Grêmio, deve assinar em definitivo com o time em janeiro. E aí, fiel, você acha que o Luan deve ainda caberia no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! Tchau! Tchau! E aí Tchau!